A atividade comercial transformou-se num dos setores mais dinâmicos e competitivos, principalmente pelo crescimento do e-commerce e da crise pandémica do Covid-19. Os desafios logísticos que a pandemia e o e-commerce trouxeram são motivos suficientes para os profissionais da área atualizarem as suas competências. A pós-graduação em Retail and Supply Chain Management pretende formar gestores que dominam os conceitos e as técnicas fundamentais da moderna distribuição, assim como dos instrumentos de análise e decisão. A formação e atualização de conhecimentos é e será cada vez mais um fator de diferenciação que contribui para a retenção do talento nas empresas.